E aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Fica agora com o vídeo Nugget. É aquela dica rapidinha só para não deixar você sem conteúdo. Já se inscreva no canal agora e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e aumentar a sua chance de perder o medo de dirigir ou você que está querendo passar na sua prova prática com o Detran. De primeira, o link do WhatsApp e do curso completo está na descrição desse vídeo, além dos outros vídeos que tem aqui como ladeira, estacionamento e muitos outros. Está tudo na descrição. Valeu, vamos lá e boa aula! Fala, galera! A gente está no Shopping. Hoje eu vou mostrar uma coisa que as pessoas têm realmente dificuldade, né? Se aproximar ali para colocar o ticket no sistema ali de alavanca ali para liberar a portaria para você entrar ou sair do Shopping. Eu botei a câmera nesse ângulo aí para vocês terem uma noção básica de espaço. Vocês têm que levar em consideração o tamanho do carro pelo retrovisor do veículo. Se você levar isso em consideração, vai ficar fácil de você entender como você vai fazer para poder sair com o veículo. Além do mais, você também pode se levantar um pouquinho, para você tentar enxergar melhor o capu do carro. No começo, como eu já disse em vários outros vídeos, é difícil você ter essa noção de espaço. Essa noção de espaço é com o tempo. Ela não vem do dia para a noite. Só com o tempo que você vai ter essa noção de espaço no tamanho do carro. Ao se aproximar aqui, galera, da cancela, não precisa de você usar o acelerador. Pode deixar o carro andar sozinho, que o carro vai conseguir andar normal. Tá bom? Não precisa se desesperar. O carro da frente passou. Eu vou abrir o meu vidro. Vou abrir meu vidro. Estou me aproximando da cancela. O que eu vou fazer agora? Estou virando o volante. Vou jogar o meu retrovisor para mais perto da cancela. Se o retrovisor não bater, o carro não vai bater. Agora sim. Aproximar. Ela lê o ticket. Agradecemos sua visita. Agora eu vou jogar o volante um pouco para fora. Para poder me afastar da cancela. E assim eu sair. Não é nada complicado. Como eu já disse para você. Leva em consideração o tamanho do carro pelo retrovisor do carro. Não se apavora. Não precisa usar o acelerador. Faz só o carro. Somente no impulso. De primeira ou de segunda. Só de você soltar a embreagem devagar. O carro já vai andar. Não precisa você usar o acelerador para se aproximar da cancela. Ok? Mesmo a subida. Tem vídeos de ladeira aí. Vou deixar aqui no final do vídeo. Para vocês poderem acompanhar. Um beijão. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau. Então, para você receber todas as notificações de todas as novidades e todas as dicas para você passar de primeiro no seu exame. Ou para você que tem medo de dirigir. Acesse aqui. Seguir perfil. Depois você vem aqui ativar notificações de publicações e de stories. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.